Pai assaltante ensina o filho a usar uma arma. Ele brinca com a criança e incentiva o filho de no máximo 4 aninhos a entrar no mundo do crime. Veja. E aí, o seu traficante. E aí, o seu traficante. E aí, ladrão. Essas imagens foram cedidas ao Balanço Geral pela TV CMN, de Águas Lindas de Goiás. Um site de notícias e informações policiais. Se você quer conhecer um pouco mais da TV CMN, acesse o portal www.tvcmn.com.br. Alô Gil, aquele abraço para você. Muito obrigado com o carinho e atenção que você tem com o nosso Balanço Geral. E parabéns por esse trabalho jornalístico que vocês fazem aí na região do entorno do Distrito Federal.